E aí pessoal, boa tarde a todos vocês, seja bem-vindo ao canal, desde já eu muito obrigado a todos vocês, se inscreve no canal, dá aquele joinha para fortalecer, eu muito obrigado. Hoje falando sobre uma guerra nuclear, o perigo que ela pode trazer para o nosso planeta Terra, porque uma guerra nuclear pode desencadear uma nova era glacial, devido a qualquer guerra nuclear que aconteça no planeta, pode desencadear uma mudança repentina nas temperaturas, causando uma queda de até 7 graus céus em média. Esses valores são ainda mais baixos do que os registrados na Idade do Gelo. Um conflito com armas nucleares no planeta Terra, mesmo que seja uma guerra em escala regional, pode liberar tanta fumaça e foligem na atmosfera superior que bloqueia a radiação solar, e fazer com que as temperaturas globais diminuam significativamente. Em um relatório do Departamento de Oceanografia e Ciências, corteira da Universidade Estadual da Lousiana, Assegura que não importa quem são os protagonistas do conflito, já que se passa um mês a partir da denotação da primeira arma nuclear, a fumaça liberada na atmosfera se espalharia globalmente e geraria um efeito de bloqueio do Sol, causando uma queda de até 7 graus céus na temperatura média do planeta. Então, o que aconteceria se bombas nucleares fossem usadas em uma guerra em larga escala, para bombear cidades e áreas industriais? Seria uma catástrofe para o planeta Terra. Os resultados, o efeito de uma guerra assim, desse tipo, seria de magnitude muito grande. Teria um efeito na atmosfera ainda pior do que a erupção de qualquer um dos super vulcões que ainda existem no planeta Terra. Mas a maior diferença entre os vulcões e as ruvas nucleares é porque o vulcão é inevitável, não tem como evitar um vulcão. Mas, uma guerra nuclear, ela sim pode ser evitada pelo homem. Então, fica aí essa matéria, espero que vocês gostem. Dê aí a sua opinião aí no seu comentário, o que você acha de uma guerra nuclear. Você tem medo? Você teme por um acontecimento como esse? Escreva aí no comentário, tá bom? Valeu pessoal, um abraço, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri